Agora a gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calixto, para repercutir, falar o que está repercutindo a respeito dessa crise política e todo mundo está envolvido no aspecto da participação nas redes sociais nessa crise política, né? Boa tarde para você. Tudo bem, Marçal? Gustavo, tudo bem? Tudo bom, Rafa? O que está acontecendo aí na internet? Conta para a gente. Vamos lá, qual é a questão? 48 horas aqui que a gente está fazendo mais ou menos, 48 horas históricas para o Brasil. E aí, hoje, você que está assistindo a gente, o brasileiro, ele tem voz, porque ele pode falar pelas redes sociais. É um instrumento muito poderoso em casos como esse. Inclusive, a pessoa que está ali só comentando, até o próprio político, ele também tem seus perfis. Então, tudo que circula ali hoje é muito importante, porque é uma ferramenta com um alcance muito grande. E é legal a gente observar isso, não só mostrar o que tem acontecido, mas analisar um pouco, né? Porque enquanto a gente está ali no meio do tumulto, a gente não para muito para pensar. Mas olha como é estranha no Brasil, tem muita coisa que não funciona, mas as redes sociais e a criatividade do brasileiro não param. A gente teve várias manifestações aí para as redes sociais, inclusive até de políticos mesmo, né? Que entraram na onda de memes, brincadeiras, tentar lidar isso com bom humor. Essa aqui é baseada naquela série do Netflix. Essa aqui eu dei muita risada, Joesley Safadão, estou delatando todo mundo. Essa é muito boa também. E você vê, você nota que nesses tweets, o número de comentários, participações, é na casa dos milhares, não é coisa pouca. Cada inserção que acontece ali, 14 mil, 20 mil, 6 mil. Olha essa, Ana, passou. Que ele falou assim, o internauta. Qual que você gostou? Olha lá, mais um impeachment, bora para outro. É quase isso, né? Como se fosse uma coisa absolutamente normal, né? Ah, hoje, quinta-feira, sexta-feira, está monótono. Vamos para mais um impeachment, né? Para alegrar o final de semana. Eu gostei de puxar a sardinha para o meu time, o Corinthians, que teve uma que soltaram, né? Viu? O Brasil não passa uma quarta-feira sem o Corinthians bem. Olha o que está acontecendo. Pois é. E é muita brincadeira desse tipo, como o Gustavo falou, a galera leva no bom humor, mas é meio ácido. Então, a forma do brasileiro de absorver o que está acontecendo na política e de se expressar, ela tem essa crítica revestida de brincadeira e de bom humor. Isso aconteceu muito nas últimas 48 horas. Hashtags, termos nos trending topics, memes, brincadeiras no WhatsApp, no Facebook, páginas sofrendo críticas, principalmente a dos próprios políticos. Foi mais ou menos isso que a gente observou nas redes sociais. É, realmente. É claro que tem o lado engraçado, né? Porque os brasileiros lidam dessa forma, né? Com os problemas do país. Mas é um problema triste, né? É muito grave, que cria uma instabilidade política e econômica ainda maior para o país. Então, realmente, a gente não sabe se a gente dá risada ou se a gente chora. As redes sociais preferem dar risada, né? Exato. É aquele negócio meio agridoce, digamos assim, né? Você tem aquele gostinho amargo, mas você tenta deixar um pouquinho mais palatável. Uma coisa que eu trouxe para vocês, que fez muito sucesso no Twitter ontem, foi uma brincadeira do Brasilia of Cards, que seria uma versão do House of Cards, mas aqui em Brasília. Até a própria conta oficial da série, em inglês mesmo, tweetou em português, que está difícil acompanhar aqui, competir com o Brasil, porque está mesmo, né? O roteiro aqui está bem complexo. No Brasilia of Cards, eles fizeram até qual ator seria, qual personagem. Tinha lá o Antônio Bandeiras como Lula. Tinha... Aqui o Antônio Bandeiras como Lula. Tinha um que era muito bom, o Moro, eu acho que era o Marcos Pasquim. E eles foram achando fotos engraçadas, o Lula aqui, a Dilma, achando pessoas com um semblante mais ou menos parecido. O Aécio é o melhor, que é o Mark Ruffalo, que fez o Hulk recentemente, realmente lembra bastante. Verdade. Escalaram essa série, Robert De Niro como o Cunha, a galera está dando risada aqui no fundo, porque realmente é muito bom. O Moro seria o Marcos Pasquim. Marcos Pasquim. E o João Plenário, como o Gilmar Ney. Essa é sensacional. A galera não perdoa mesmo. A criatividade brasileira até assusta. Até assusta. Realmente, o Brasil, ele é... Olha, eu conheço bem redes sociais, eu acompanho outros países, e eu arrisco dizer que o Brasil é o país número um em redes sociais no mundo, sem dúvida nenhuma. A gente é muito bom nisso. Eu achei que eles tinham comparado os políticos envolvidos com os personagens da série. Ah, entendi. Não, era mais escalando. Quem seria o Frank, quem seria a mulher dele, aquela lá não tem igual, só existe uma mesmo. Eu acho que nem tem como fazer uma versão dela. Impecável. Mas, impecável. Agora, para fazer a nossa versão aqui, eles acharam os atores. A Carmen Lúcia se deu bem na história, né? Oi? A Carmen Lúcia se deu bem na história. Pegou a Susan Sarandon, que é uma grande atriz. Eu acho que é a que se deu melhor ali. Mas, se a política não funciona, as redes sociais funcionam muito bem. E, para terminar, uma brincadeira que a gente não podia deixar passar. O Mick Jagger veio para o Brasil, vocês viram? Eu vi. Você viu isso? Ele está aqui. Então, meio que se deu uma melada ali no que ia acontecer nesses últimos dias, pode ser culpa do Mick Jagger, porque ele é muito pé frio. Então, onde ele vai? Ele dá um banho de água fria. Pode ser. Vai ver a culpa é do Mick Jagger, do vocalista do Rolling Stone. Mas, ele está aqui por algum motivo especial ou não? Eu acho que é para a show. Ele tem um filho aqui, né? O filho não está grande, inclusive. Ele veio para o Instagram. Ele veio dar um oi. Coitado do Mick Jagger. Ele ficou com esse selo na testa e não vai se tirar nunca mais, né? Que é um baita de um pé frio. É. Está num ponto que, se aparecer o Mick Jagger, a gente recusa a entrevista, fala, eu não quero você aqui, não. Obrigado, Mick. Valeu, sou fã, mas... Obrigado. Fica lá na Inglaterra. Legal. Então, Calixto, é isso, né? Obrigada pela repercussão que você trouxe nas redes sociais. Claro que a crise política vai continuar repercutindo e muito. Na quarta-feira à noite, esse foi o assunto que mais... Nossa, 48 horas muito frutíferas para as redes sociais do Brasil, viu, Marcela? É, exatamente. Um assunto triste, mas que os brasileiros lidaram com um bom humor, pelo menos nas redes sociais, né? Exato. Segunda-feira eu volto, vamos ver como vai passar esse final de semana. Eu acho que é na mesma pegada, mas segunda-feira eu trago mais para vocês. Com certeza que você vai voltar com vários e vários memes, na verdade. Também acho. Obrigado, Rafa. Também acho.